Ângela Maria canta, produção de Nestor de Holanda, direção musical do maestro Chiquinho, narradora Milton Frazão. Neste programa todos os sábados, os ouvintes se encontram com Ângela Maria. Lupe, o famoso Lupecínio Rodrigues, vai dar início a esta audição da famosa estrela. Sim, porque Ângela Maria acaba de regravar em long play uma das mais famosas composições do notável compositor gaúcho. E aí vem Ângela Maria, a estrela do programa do Colírio Moura Brasil, em sua atuação somanal ao microfone da Rádio Nacional. Boa tarde, ouvintes. Aqui estou mais uma vez, graças ao Colírio Moura Brasil. E como ficou dito, vou interpretar o som, a canção de Lupecínio Rodrigues, Vingança. E Ângela Maria canta. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram Que lhe encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar E que quando os amigos do peito por mim perguntaram O solos suportou sua voz Não lhe deixou falar Mas eu gostei tanto, tanto quando me contaram Que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar O remorso talvez seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente do que praticou Me fazer passar tanta vergonha com um companheiro E a vergonha com um companheiro E a vergonha com um companheiro E a vergonha herança maior Que meu pai me deixou E a vergonha com um companheiro É mais enquanto haver força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança, 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 vingança Lá há mais o céu, se rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de ter para poder descansar. Lá há mais o céu, tem meu peito, eu não quero mais nada, só vingança, vingança, vingança aos santos. Lá morai você, se rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de ter para poder descansar. Há uma frase muito popular que diz, com o amor não se brinca. Com mais propriedade ela poderia ser aplicada aos seus olhos. Sim, com os olhos não se brinca. Evite sérios problemas, preservando a sua visão diante dos muitos perigos a que ela fica exposta. O excesso do sol e da poeira, o simples contato das mãos e do lenço, podem ocasionar grandes malos. Previna sem remediar, use pelo menos duas vezes ao dia, Colírio Moura Brasil, o moderno e eficaz tranquilizador dos olhos. Apenas duas gotas de Colírio Moura Brasil ao deitar e ao levantar, e você sente a diferença. Em dois minutos, dois olhos claros, lindos e brilhantes. Cilion, o mágico embelezador das pestanas. Uma estrela de luz própria, uma estrela que brilha fortemente na constelação radiofônica, que se destacou graças à força de seu próprio brilho. Essa estrela é a que todos os sábados canta para os amigos do Colírio Moura Brasil. E ela que está novamente. O samba canção de Vão Cury, escuta. E Ângela Maria Canta. Escuta, vamos fazer um contrato, enxuga o pranto barato, que te entristece o olhar. Escuta, o nosso amor é um fracasso, já me domina o cansaço de brincar, de te amar. Teus olhos olham a esbo, te falta coragem, te me encarar. Quem trai, se trai a si mesmo, no riso, no abraço, num beijo, no olhar. Escuta, quando fechares a porta, não chores, cala suporta, não penses mais em voltar. Teus olhos olham a esbo, se falta coragem, se falta coragem, quem trai, se trai a si mesmo, no riso, num beijo, no abraço, num beijo, num olhar. Escuta, quando fechares a porta, não chores, cala suporta, não penses mais em voltar. Para a mulher naturalmente vaidosa e insinuante, aqui vai uma recomendação importante. Dê mais beleza ao olhar, transmitindo mais sedução de seus olhos com Cilion. Cilion alonga e recurva os cílios, evita as castas e terçóis, dá um encanto novo e sedutor ao olhar feminino. Os seus olhos dizem mais com Cilion. Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos. Não é simples transmitir com música, com música singela, que nasce na alma do povo e fala a esse mesmo povo, um muito de encantamento. O cantor é, como todo artista, um ente que traz do berço o destino de dizer beleza, de cantar beleza. E Ângela Maria está nesse caso. Interpretarei a seguir o samba-canção de Nazareno Brito e P. Barros, Abandonos. E Ângela Maria canta. Quando a noite retorna ao meu mar, Abandonando onde fico sem ninguém. Relembrando os momentos felizes do passado, Sinto falta de alguém que foi meu grande amor. Em meu quarto, ansiosa de beijos, Amarcando os meus desejos, Amarcando os meus desejos, Vejo a noite caminhar. Tem amor que é fria madrugada, E eu não sou mais nada sem seu valor. E, Thelma Maria, Tchau, 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 tchau! E, Thelma Maria, Tchau, tchau, tchau! Em meu quarto ansiosa de beijos Amorando os meus desejos Vejo a noite caminhar Vem amor, minha madrugada E eu não sou mais nada sem teu calor É pelo olhar que se iniciam todos os romances Não importa que seus olhos sejam castanhos, verdes, pretos ou azuis O essencial é fazer do seu olhar uma fonte de sedução e beleza Para isso toda mulher bela recorre a Cilion Cilion alonga e recurva os cílios Evita caspas e terçóis Dá sedução ao seu olhar Não se esqueça de que seus olhos dizem mais com Cilion E para proteger os seus olhos mantendo-os claros e brilhantes Recorra a duas gotas suavizantes do colírio Moura Brasil O tranquilizador dos olhos Tem razão os fãs quando sentem entusiasmo pelos artistas de rádio Tem razão sim quando sabem querer bem a uma artista Quando esta artista diz o que sente Ou melhor, quando sente o que diz Sabendo externar todo o sentimentalismo que lhe vai na alma Todo o encantamento que mantém em seu espírito privilegiado E é este o caso de Ângela Maria A estrela deste programa Vou oferecer a seguir o samba canção de Carolina Cardoso de Menezes Esquina da Vida E Ângela Maria canta Foi na esquina da vida Que você me deixou Sem motivo sequer Como coisa servida Que a gente abandona num canto qualquer Mas aprendi bem depressa Que em toda promessa Nem tudo se faz Mas o nosso amor Quando deu em tragédia Graças a Deus não passou de comédia Hoje talvez seja tarde demais Pra você voltar atrás Pra você voltar atrás Mas aprendi bem depressa Que em toda tragédia Nem tudo se faz O nosso amor Quando deu em tragédia Graças a Deus não passou de comédia Hoje talvez seja tarde demais Pra você voltar atrás Pra você voltar atrás Hoje os olhos estão vermelhos Amanhã é o excesso de poeira Depois a frequente irritação Quem pode garantir que em breve você não esteja vivendo um sério problema? Proteja desde hoje os seus olhos com o suavizante Colírio Moura Brasil Contra a poeira, o cansaço, os olhos empapuçados Bastam duas gotas de Colírio Moura Brasil Pela manhã e a noite duas gotas do Colírio Moura Brasil garantem uma completa proteção para os seus olhos Lilion é o mágico embelezador do estilo Nunca pode faltar atuada num recital de música brasileira E principalmente num programa em que toma parte Ângela Maria Agora, por exemplo, ela vai cantar Atuada de Valdir Rocha, Lábis de Moura E Ângela Maria canta A CIDADE NO BRASIL Meu amor, quando me beijas, vejo o mundo respirar Vejo o céu aqui na terra e a terra no ar Os seus lábios que a abelha tira da flor Eu sou pobre, pobre, pobre Mas é meu o seu amor Quem tem amor, peça a Deus por seu bem Me amar de verdade Para mais tarde não ter desligado E chorar de saudade Quem foi na vida que teve um amor E esse amor sem razão lhe deixou Que até hoje não guardo no peito a marca da dor A CIDADE NO BRASIL La-di-di-di-da-ya-da-ya-da Quem tem amor peça a Deus por seu bem De amar de verdade Para mais tarde não ter desengano E chorar de saudade Quem foi na vida que teve um amor E esse amor sem razão lhe deixou Que até hoje não guarde no peito a marca da dor Na-da-da-dá-da-da-da-da-dá-da-da Há uma frase muito popular que diz Com o amor não se brinca Com mais propriedade ela poderia ser aplicada aos seus olhos Sim, com os olhos não se brinca Evite sérios problemas preservando a sua visão Diante dos muitos perigos a que ela fica esporte O exceto do sol, a poeira, o simples contato das mãos do lenço Podem ocasionar grandes males Previna sem remediar Use pelo menos duas vezes ao dia Colírio Moura Brasil O moderno e eficaz tranquilizador dos olhos Apenas duas gotas de Colírio Moura Brasil ao deitar e ao levantar E você sente a diferença Em dois minutos, dois olhos claros, lindos e brilhantes Sir Leon é um ágico embelezador das pestanas E mais um número do repertório de Ângela Maria Na sua audição semanal pela Rádio Nacional Agora a estrela anuncia Do grande Edivalto Martins, o bolero Recusa E Ângela Maria canta Esta dor que deixaste em minha alma Com tanta indiferença Eu não posso afastá-la sequer Do momento de mim Quanto mais me desprezas mais quero Sentir Tua presença Não consigo esquecer De meu Deus Porque é sofrer assim Sem motivo nenhum Tu refusas um amor Tão sincero Sem motivo nenhum Abandonas A felicidade Minha vida Minha vida é uma vida de mágoa De dor e de estreita E eu sofro ao sentir na recusa Tamanha indiferença Minha vida São A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL